DJ Lucas Beach produziu, peita pra tu ver É nóis galera, MC Portuga, novamente, Fainque Teó Anuncia aqui, daquele jeito o cachorro, brota, já é? E foi aí, que tudo aconteceu Entre ela e eu, ela passou, foi lá perto de casa De cabelos longos e de mini saia Ô danada, senta na vara Mostra, mostra, mostra Mostra elas que você gosta DJ Lucas Beach produziu, preita pra tu ver Preita pra tu ver, maluco Fainque Teó Obrigado a todos os meus fãs aí E adeus primeiramente Vamos em frente, já é? Salve galera É, que tudo aconteceu Entre ela e eu Ela passou, foi lá perto de casa De cabelos longos e de mini saia Ô danada Sentar, senta na vara Mostra, mostra, mostra Que tu gosta Mostra elas que você é responsa Salve, salve família É nóis, MC Portuga Um salve aí pras quebradas aí Pro CM, pra João Pro Pindorama, vé DJ Lucas Beach produziu Peita pra tu ver Tchau